E aí pessoal, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo de Persona 2, Eternal Punishment. A gente vai para o continent para poder fazer uma quest aqui. Vamos lá então. E aí 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 Pelo menos o mapa já fica desenhado Música Pelo menos o mapa já fica desenhado 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 O mapa já fica desenhado O mapa já fica desenhado Pelo menos 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 o mapa já fica desenhado Se inscreva no canal. 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 Agora vamos ver se eu adianto algumas coisas aqui pra gente poder ir pra próxima dungeon. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 O que é isso? 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 O que é isso?